Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Na última quarta-feira, o Instituto Estadual do Ambiente, por meio do Parque Estadual dos Três Picos, flagrou uma extração ilegal de palmito jussara no território da Unidade de Conservação, em Friburgo. O alimento é extraído da palmeira jussara, espécie típica da Mata Atlântica, e que está presente na lista vermelha da flora brasileira, sob risco de extinção. Em meio a uma ronda de fiscalização de rotina, a equipe encontrou o infrator realizando cortes na árvore para fins de extração. O indivíduo conseguiu fugir e deixou no local 22 cabeças de palmitos, possivelmente retiradas para comercialização, e uma foice. Abre aspas, as unidades de conservação têm como objetivo básico preservar nossos patrimônios ambientais, o que também inclui a vigilância constante de todos que os coloquem em ameaça. Por isso, contamos com uma equipe altamente qualificada, para que toda e qualquer ação de ilegalidade no que diz respeito à pauta ambiental seja prontamente impedida. Fecha aspas, assegurou o presidente do INEA, Felipe Campelo. Com a ameaça de extinção, cerca de 40 aves e 30 mamíferos perdem a principal fonte de alimentação. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.